Música O elenco de futsal adulto do Vozão se representou nesta terça-feira visando a próxima rodada do estadual. O grupo realizou uma atividade física e um trabalho tático no ginásio Vozão. Música O Alas Juninho, recém-contratado pela Alvinegro, falou sobre sua chegada à equipe comandada por David Hedson. Para a Porta do Ceará veio um momento bom, onde eu estava sem clube e tinha acabado de voltar da Hungria. Daí apareceu essa oportunidade muito grande para mim, um dos maiores aqui do estado. E eu recebi com muita felicidade e expectativa muito boa de estrear. Estou louco treinando, espero que o mais rápido possível possa regularizar para me voltar logo a atuar em quadra. Já trabalhei com o professor David em 2016 no Horizonte, sei mais ou menos o que ele quer, o que ele pede. Então acho que não vou ter tanta dificuldade para encaixar no time, mas o que ele pedir para me fazer, vou estar hábito para fazer e tentar ajudar os companheiros aí no restante do campeonato. Os caras me receberam muito bem, fiquei muito feliz pela recepção, todo mundo amigo, parceiro, me disseram como que as coisas andam aqui. Então me receberam muito bem, muito feliz e motivado para esse restante de campeonato aí. O Ceará volta a quadra no próximo sábado, contra o Grêmio Recreativo PagMenos, às 16 horas, no Centro de Formação Olímpica, pela sexta rodada do Campeonato Excelente de Futsal Adão.